Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem linda, com tons terrosos. Então tem um pouquinho de creme, um marrom quente no centro e no cantinho um marrom frio com um pouquinho de preto. Pra dar esse toque todo charmoso na maquiagem, eu deixei um delineado duplo, então tem delineador em cima e embaixo e eu fechei com cílios postiços pra deixar esse olho bem poderoso pra noite. Eu optei por um batom nude na primeira opção, pras pessoas que gostam de deixar só o olhar marcante e a boca mais neutra. Mas também, pensando nas ousadas, eu escolhi um batom bem poderoso e escuro pra quem gosta de olhar e boca marcante. Afinal, cada pessoa de um jeito, cada personalidade aí, pede coisas diferentes na maquiagem. Então pra isso não tem regra. E eu tô participando de um projeto muito legal em parceria com a Paiô. É o projeto Best Friends Paiô, então tem tutorial de maquiagem no canal deles, muito legal. Minho e de outras blogueiras, então corre lá pra aprender. Vamos começar. Vou utilizar então o primer. Esse primer tem um aspecto aveludado, ele ajuda a fixar bastante a maquiagem e reduz os poros e as linhas de expressões que a gente não gosta, né? Eu tô passando antes pra ajudar a matificar. Usa base matte HD. A minha cor é o Claro 2. E é legal, ó, que você roda, gira, né? E já sai na tampa. Então aqui eu tô aplicando, eu vou mostrar a metade do rosto aplicado e a outra metade sem. Pra vocês verem a diferença, olha. Metade aplicada e a outra sem. E agora eu vou finalizar aplicando em tudo. Ela esconde as manchinhas, as marcas de espinhas que eu tenho e as olheiras. Agora eu venho com essa cor bronze de base, ela mais escura. E eu vou usar pra fazer todos os contornos do meu rosto. Onde eu quero esconder ou afinar, eu passo uma cor mais escura. Então eu coloco no nariz, pra dar uma afinadinha, na testa, pra recriar as sombras que a base escondeu, né? Ficou tudo branco, então a gente tem que recriar as sombras. E eu esfumo, porque não pode ficar nada marcado. E aqui eu vou com um corretivo. Esse é bem clarinho, então eu passo em todas as áreas que eu quero iluminar, ao contrário da outra que a gente passou pra esconder. Então eu passo nas olheiras, pra dar uma iluminada no centro do nariz. E agora eu vou vir com esse pó da Paiô, que tem esse pelinho. O pó, e na parte de baixo, tem o compartimento pra esponja. Eu amo esse pó, já falei pra vocês em resenha alguns meses atrás aqui no blog, e minha cor é translucente. Ele é HD, então ele fica ótimo em vídeo, em filmagem, ele é super fininho, então não acumula nas minhas expressões. Agora eu venho com esse pó bronzã, também tem esponjinha e espelho, tá? Igual o outro. E eu faço movimentos circulares, nas regiões onde já passei aquela base mais escura. Tudo pra dar uma leve bronzeada. Venho com o pó iluminador, que eu amo também, quem sabe, quem me acompanha, sabe que eu não dispenso. Passo na pontinha do nariz pra dar uma rebitada, em cima das bochechas pra deixar um ar mais iluminado. Venho com esse blush, a cor dele é Éxtase. Eu amei, porque ele é um pêssego rosado, tem uma leve cintilância, e eu passo apenas nas maçãs pra dar um ar de saúde. Venho com o lápis de sobrancelhas, esse é na cor castanha, ele tem um pentinho, então eu corrijo com o lápis, e depois eu venho penteando, igual eu tô fazendo, pra não ficar tão forte. Eu deixo as sobrancelhas bem corrigidas pra ficar bem bonita a maquiagem. Aqui, né? Moldura do rosto. E agora, mágica! Um lado tá pronto, e o outro eu vou fazer com vocês. Vamos lá! Começo com essa cor meio marrom, quente, da terra dourada, do quarteto. E como é um pincelzinho de esfumar, eu venho do cantinho externo, trazendo esse marrom pro centro dos meus olhos, da pálpebra. Eu ultrapasso um pouquinho o côncavo, pra deixar o olhão bem maior do que ele já é. Agora eu venho com esse marrom mais escuro, esse é do Marsala VIP, e eu venho clicando bem no cantinho externo. Isso vai fazer com que a maquiagem dê aquele degradê bonito, sabe? Que a gente gosta. E por último, eu venho com esse iluminadinho também, do quarteto Marsala VIP, pra erguer o olhar bem na curvatura das sobrancelhas. Pego um pincelzinho e pego um pouquinho do corretivo, aplico do cantinho interno até mais ou menos metade da minha pálpebra, porque eu vou vir com uma cor clara e ela precisa aparecer. Aplico esse creme que vocês estão vendo, bem no cantinho dos olhos, tá? Esse também é do terra dourada, e venho com esse douradinho bem claro, e eu aplico no meio. Esse pincel é de esponjinha da própria paleta, tá? E agora eu venho com meu delineador líquido, preto, eu vou passar bem rente aos cílios superiores, a gente vai fazer primeiro o de cima e depois o de baixo, e agora eu apoio um lugar e puxo esse gatinho que já tinha feito uma base, pra ele ficar bem puxadinho, bem gatinho, pra o olhar ficar bem marcante. Com o pincel, com os lápis, né? Na verdade, preto. Eu passo dentro da linha d'água, e fora eu venho com o pincelzinho e o marrom claro com o marrom escuro. O toque fica todo com a cor preta, a gente vai passar bem rente aos cílios inferiores, e um pouquinho no cantinho externo pra dar aquele toque mais poderoso pra maquiagem. Esse é o quarteto Black Tie. Um lado tem delineado duplo, o outro ainda não, então vamos lá. Eu passo primeiro uma sombra pra marcar onde eu quero que fique, e depois eu venho com o delineador, porque aí não tem erro. Eu pego uma cor clarinha e passo bem no centro, pra dar uma iluminada, né? Pro gatinho ficar bem marcado com esse delineado duplo. Olha a diferença. E agora, máscara de cílios, muita máscara de cílios preta, pro olhar ficar poderoso, pros cílios ficarem bem volumosos. Aplico embaixo também, ele é muito bom porque ele é mais fininho, ele alonga e não borra tanto. E agora, cílios postiços natural e com volume. Tô aplicando o lápis rosé no contorno dos lábios, e esse batom amor, que na verdade foi minha paixão, cor de boca lindo. Pra você saber o cor de boca ideal pra você, é só você ver a cor da sua gengiva. Quanto mais parecida, mais bonita. Centro, eu aplico o corretivo, pra dar a impressão de lábios volumosos. E pronto. Essa é a nossa maquiagem com batom nudezinho, cor de boca. E a segunda opção é com esse batom Femme, um vinho bem poderoso e escuro. E o olhar fica tudo, e boca também. Bem ousado. E essa foi a sugestão de make pra hoje. Um olho bem marcante, né? Pra você arrasar aí na noitada. E na tela tá aparecendo todas as minhas redes sociais. Me acompanha lá de pertinho, não perde nada pra gente ficar aí, ó, bem juntinho. Lá no canal da Paiô tem bastante tutorial, bastante coisa bacana pra vocês aí, também ficarem por dentro desse universo da beleza. No vídeo eu tô usando esse esmalte bem vermelhão, né? Também da Paiô. Eu amo o vermelho, pra quem me acompanha sabe. Esse daqui é o Hot Kiss, e ele vem nessa caixinha linda, gente. Vem o esmalte com batom, os dois na mesma cor, bem casado. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de clicar em gostei, pra divulgar bastante mais gente, acompanhar o canal e ficar poderosa e linda pra noite. E aqui embaixo, comenta. Quero saber se você gostou dessa maquiagem, se você vai usar. Se você aí quiser, tira fotinho, marca a gente no Instagram, marca, manda por e-mail, a gente sempre adora ver vocês reproduzirem maquiagem em casa. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.